Eu comecei a jogar bocha em 1995, na cidade de Xancherê. Na verdade, eu sou de Xancherê e jogo bocha por Chapecó há 18 anos. Fazem 18 anos que eu represento o município de Chapecó na bocha. Em 1997, eu joguei o primeiro Jogos Abertos em Concórdia, pela Griter de Xancherê, onde sagrei-me campeã pela primeira vez, né? Primeiro campeonato campeã. E depois disso, eu segui jogando por Xancherê e quando acabou o nosso patrocínio em Xancherê, eu vim para a cidade de Chapecó e até hoje são 18 anos que eu jogo por Chapecó. A primeira partida de bocha que eu joguei foi com o meu pai, finado hoje, né? É um ente querido, mas a primeira partida que eu joguei foi com ele. Então, na verdade, ele jogava muito bem em bocha e num sábado à tarde ele me convidou para ir com ele jogar. E eu fui, gostei, daí tinha um representante da CME de Xancherê e ele estava observando eu jogar e já me convidou para treinar com eles e foi aí que eu comecei a jogar. É uma atividade que a mulher faz, é uma atividade gostosa, uma atividade calma, mas que exige dedicação, que exige concentração e é uma atividade que você faz muitos amigos. A bocha é o esporte de fazer amigos. Eu, na verdade, conheci quatro países através da bocha. Eu representei o Brasil na Itália, no Chile, na Turquia e nos Estados Unidos. Então, por quatro vezes eu fui convocada para a seleção brasileira para representar o Brasil nesses quatro países. Fiquei campeã nos Estados Unidos, trouxemos o título, e no Chile também trouxemos o título. Na Itália, terceiro lugar, somente na Turquia, que a gente classificou em quinto lugar. Mas foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada a todos os assistentes, a todos os torcedores, aqueles que torcem por nós na bocha.